Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Revista Oeste, a qual já quero deixar os créditos. Se você não é assinante, vou estar deixando aí nos comentários. Assine Revista Oeste, ajude esse jornal a crescer, um jornal comprometido com a verdade e que está todos os dias nos dando a informação do jeito que ela é. É sem máscara, sem maquiagem, sem falar que o preço da gasolina aumentou, mas é para o bem do povo. Sem falar que vai aumentar o preço da cervejinha, mas é para o bem do povo. É para o bem do povo, para que as pessoas parem de beber, segundo a narrativa deles. Isso aí, eu acho que é impossível. Tudo é para o bem do povo. Daqui a pouco vem falar que vai, nós vamos passar a mão, mas é para o bem do povo. Vamos fazer isso à luz do dia, mas é para o bem do povo. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, minimizou o papel do agro na alimentação dos brasileiros e disse que o Movimento Sem Terra, o MST, abre aspas, bota alimento na mesa das pessoas, fecha aspas. A declaração ocorreu em entrevista a jornalistas nesta terça-feira. A inflação está sob controle. Nós tivemos, no primeiro trimestre, um problema de preços do alimento, mas isso se resolve. O presidente Luiz até comentou essa semana na Embraer que nós devíamos ter tomado providência de ter importado arroz da Venezuela, por exemplo. E porque houve uma diminuição da área plantada no Brasil. É importante lembrar que quem bota alimento na mesa do povo brasileiro de verdade são as pequenas propriedades, pequenos produtores, agricultura familiar, os assentamentos do MST, que muita gente vira, torce o nariz quando fala, mas é a realidade. E o agro tem seu papel mais exportador, mas é preciso olhar também para a alimentação do nosso país. Adalberto Piotto, eu queria trazer, ele mencionou o arroz. O J.R. Guzzo escreveu um artigo para a Oeste falando do tal do... Não dá um dia de consumo do Brasil. Exatamente, não dá um dia de consumo. Eu queria trazer esses números porque são interessantes. Até vou pedir depois para a produção exibir, foi um artigo da edição 128, só para a gente entender a dimensão dos números. Então, o MST produz 12 mil toneladas de arroz. O agro-brasileiro, entre 10 e 11 milhões de toneladas. E o brasileiro comum, o brasileiro consome 30 mil toneladas de arroz por dia. Ah, os números, como são saudáveis os números, né? Como é que não fecha a compra? É, os números são saudáveis. Como as evidências, elas acabam com as narrativas. Mas tem uma outra coisa aí. O ministro Luiz Marinho, ele tem problema, ele quer colocar o sindicato na turma do Uber. Esse é o objetivo da vida dele, né? Uma medida, uma ideia do século passado, agora na nova economia, sem considerar, por exemplo, o que pensam os trabalhadores da nova economia. Não, vai lá e coloca uma diretoria de sindicato e... É a turma do coquetel de novo. Vamos fazer um coquetel, no dia seguinte ninguém faz mais nada. Mas vamos lá. Tem uma coisa que ele, obviamente, não sabe. Qual é a proteína mais barata hoje no país? É frango. Aqui no mundo inteiro. No agronegócio tem uma frase que um frango é um saco de milho que anda. Porque 70% do frango é milho. Se você não tivesse, por exemplo, produção de milho no Brasil para alimentar o frango, o brasileiro não comeria proteína animal nenhuma. Porque essa é a proteína mais acessível. Agora, como é que eu consigo... Eu ia pegar o número aqui da produção de frango. Como é que eu consigo alimentar todos esses frangos? Com produção do quê? De milho orgânico do MST, que eu nem sei se tem. Mas vamos lá. É tão estúpida a defesa que ele está reduzindo, inclusive, a importância e, obviamente, o valor dos trabalhos dessas pessoas assentadas ou ligadas ao MST que produzem arroz orgânico. Na ideia de dar uma certa grandiloquência, ele diminui a importância. Porque, claro, o Guza, de novo, mostrou os números aí. Paula, você acabou de nos trazer. Eles são evidentes da farsa, da narrativa. Não precisa disso. Até porque a alimentação é algo que se complementa. Tem a grande propriedade, a pequena propriedade, a média propriedade. Mas não é o MST que vai fazer isso sozinho. O MST, na verdade, a especialidade do MST é invadir terra produtiva, como a gente vê. Toda hora a gente vê esse tipo de coisa. Área de pesquisa, como da Embrapa, que foi exatamente a Embrapa quem fez o Brasil ser exatamente essa potência de agricultura no mundo inteiro. Um bilhão de pessoas depende do Brasil para se alimentar. Esse é o maior soft power do planeta hoje. O Brasil tem os dois, água e comida. Pensa bem no que é isso. A razão do Brasil ser uma potência e que não vai dar errado, apesar da insistência do atual governo com medidas completamente equivocadas na área econômica, é porque o Brasil se tornou muito importante para o mundo. Você não pode abrir mão. Veja só uma guerra de proporções globais, mas afins. Não dá para se comparar o que foi a Segunda Guerra ou a Primeira Guerra. Só na Ucrânia, o drama que foi para a economia. Não só na questão dos combustíveis, mas, por exemplo, dos grãos que a Ucrânia exportava e também a Rússia, depois, com as sanções, não pôde fazer. Mas dá para entender o tamanho da economia? Aí um país do gigantismo do Brasil, esse sim, o gigantismo real, que não precisa da grande eloquência ou da prepotência de comentários ministeriais para ser o que é, porque ele é sem depender deste governo, vem com essa história. Ele diminui o trabalho do MST e está querendo o quê? Falar mal do agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro. É, o ministro Luiz Marinho está preocupado em fazer sindicato para Uber, esse é o negócio dele. É o máximo que ele entende. Errado, porque também não funciona no século XXI. Bom, a pauta agora é a economia. O número de desempregados no Brasil aumentou pelo terceiro mês seguido e ficou em 7,9% no trimestre encerrado em março. Trata-se de um aumento de meio ponto porcentual na comparação com o trimestre anterior encerrado em dezembro. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgados nesta terça-feira, mostram que nesse período 542 mil pessoas perderam o emprego, totalizando 8,6 milhões mil desempregados. Já a ocupação, que corresponde ao porcentual de pessoas ocupadas em idade para trabalhar, ficou em 57% no primeiro trimestre deste ano. O número é 0,6 ponto porcentual abaixo do registrado no trimestre anterior. Anterior, o advogado Paulo Faria, que defende o ex-deputado federal Daniel Silveira, irá aos Estados Unidos denunciar os abusos cometidos no caso do seu cliente. O destino inicial de Faria é a capital americana, Washington, D.C., onde ele deve se encontrar com congressistas. Faria também será recebido na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e depois pretende ir à Europa para levar o caso ao Tribunal de Haia, na Holanda. Lá, ele vai denunciar o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes e a Ordem dos Advogados do Brasil. Ontem, o STF negou por 11 votos a zero o pedido de progressão de pena para Daniel Silveira. O ex-deputado cumpre pena em regime fechado depois de ter sido condenado em abril de 2022 há oito anos e nove meses de prisão por supostos ataques ao Estado Democrático de Direito. Ana, quero ouvi-la em relação a essa iniciativa aí do advogado, do ex-deputado Daniel Silveira, o Paulo Faria, de levar o caso a outras instâncias, aos Estados Unidos, Tribunal de Haia, na Holanda. Que tipo de repercussão esse caso aí pode gerar? Espero que alguma, não é, Paula? E isso só mostra também como o nosso sistema está falido, né? Quando tudo começa e deveria terminar no Supremo Tribunal Federal, para onde você vai depois? Você recorre a quem? Não dá para recorrer para instâncias inferiores. Está tudo errado, né? Absolutamente errado. Já começa errado na instância suprema da nação. Agora, um salve pela coragem do advogado doutor Paulo Faria. Porque é multa atrás de multa, atrás de multa. É ameaça. E ele continua ali resiliente, continua defendendo o seu cliente, porque ele sabe que as leis estão do lado dele. Como o Augusto sempre fala, algum dia tudo isso vai ser contado e todos ficarão, né? Sabendo, se é que alguém ainda não sabe, que as leis apoiam exatamente, estão do lado do advogado doutor Paulo Faria. Progressão de pena. Doutor Paulo já disse, né? O ex-deputado Daniel Silveira, ele está há mais de 200 dias já preso, além do que as leis permitem. No entanto, todos dão de ombros. Perdão presidencial, que foi defendido de uma maneira exemplar pelo próprio Alexandre de Moraes, pelo ministro Alexandre de Moraes, quando Michel Temer ainda era presidente, ignorado. Agora, Paula, 11 a 0, 11 a 0, não tem um ministro ali que poderia ter dito, peraí, eu acho que nós precisamos olhar para as nossas leis. O que diz a lei? E não votar num círculo ali corporativista. Todos eles ali, passando a mão em todos eles, passando a mão na cabeça. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. É como o Geraldo Alckmin lá no Agri Show, fecha tudo, deixa só aqui a turma bater palma para mim. O Lula também. Londres, não, fecha, a imprensa não entra. A gente vai ficar aqui, né, se autoelogiando o tempo todo. 11 a 0, não tinha um ministro, o ministro Nunes Marques ou o André Mendonça, para dizer, vamos pelo menos olhar a lei, o que a lei diz, porque ninguém está pedindo para que venha um supremo, um ministro, e desvirtue a lei, e invente alguma legislação, e que passe a mão na cabeça do ex-deputado Daniel Silveira, e descondene, né, já que é uma palavra que a gente usou tanto para o Lula, embora ela não exista no nosso dicionário, nós só estamos pedindo para que alguém, para usar um jargão do esporte, coloque a bola no chão e diga, vamos olhar as leis, porque não tem outra saída para qualquer nação, em termos de um norte jurídico, do que olhar as leis. Precisou do Elon Musk, do Congresso americano, mexer na nossa confusão jurídica para alguém falar, será que nossas leis estão sendo respeitadas? Sendo que o cidadão já está diante desse tipo de atrocidade aqui, há muito tempo, vendo, testemunhando os presos políticos, acabamos de falar do 8 de janeiro, Felipe Martins continua preso, Clezão, morto, foi morto diante da vigia do Estado, sem julgamento, sem condenação, sem investigação, 11 a 0, Paula, 11 a 0. Então, aquela pergunta que o Augusto disse, que ele disse quando ali, na calada da noite, será que o Alexandre de Moraes, no silêncio, coloca a cabeça no travesseiro e fala, eu apliquei as leis, fui correto, nossa Constituição sobressaiu, mas e os outros 10 ministros? E as outras 10 cabeças? O Nunes Marques, Nunes Marques, André Medonça, ali no silêncio, será que eu estou protegendo a Constituição? 11 a 0, Paula. Bom, agora 18 horas 54 minutinhos. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal e puder estar dando essa moral, essa força aí para a gente, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, sua opinião é muito importante para nós e para o engajamento do vídeo aqui também. Na plataforma, essa do ministro do Barbudinho falando que o MST alimenta o Brasil, essa aí é narrativa, né? Narrativa. Eu sei que o Barbudinho mandou você mentir, você falou, mas cara, como que eu vou falar uma coisa dessa? Não sei, companheiro, não sei. Mas fala isso daí. O povo acredita naquilo que a gente diz, companheiro. O povo vai acreditar no senhor. Mas senhor, isso aí é... O povo não está tão burro assim não. O povo tem informação hoje. O povo tem informação hoje de um clique. Ele dá um clique lá para ver se isso aí é verdade, ele vai ver que esse negócio é mentira. vai dar ruim. Não, companheiro. Tem uma turminha aí da bolha aí que ainda acredita na gente, né, companheiro? Tenta falar assim mesmo. Tem uma turminha aí, companheiro, que ela acaba acreditando na gente, companheiro. Pode falar, pode falar com o MST que alimenta o Brasil. Aí tem, realmente tem aquelas pessoas que ouve rádiozinho ainda. Que essa notícia aí será noticiada ou foi já noticiada no rádio. Tem aquelas pessoas que só vê aquele canal, aquele canal que engana elas todo dia porque recebe tico-tico, pega papel, pega papelzinho, aí recebe papelzinho e fala o que o Barbudinho quer, né? Aí o cara vai lá e olha cada um aqui, esse Barbudinho me faz passar, mas eu vou falar, né? O Barbudinho mandou. É isso aí. O MST alimenta o povo brasileiro e o agro não. Ai, papai, é cada uma que a gente é obrigado a ouvir, né, gente? É cada uma que esse povo vem pra cima da gente. Não dá, gente. Não dá pra acreditar que ele teve a coragem de falar isso. Ele falou porque ele foi obrigado. Eu tenho quase certeza. Ele não queria dizer essa barbaridade aí, né? Sinceramente, é difícil. E essa do Daniel Silveira. É triste, né? É triste saber que a liberdade, a vida do cara tá sendo tirada dele. Tá sendo tirada, né? Cada dia que se passa é um dia a menos e a gente só tem uma vida. Saber que o cara tá preso por algo... Pô, poderia tá de outro jeito, né? Poderia responder de alguma outra forma. Mas não. Os caras querem colocar um boi de piranha. Porque se eles não faz isso com ele, outros vão se levantar e fazer. E aí eles sabem que eles vão acabar caindo. Então, a única coisa que eu consigo enxergar que eles estão fazendo isso com ele é porque ele tem que ser o boi de piranha. Infelizmente. Eles queriam um e o rapaz aí acabou facilitando e eles pegaram ele pra ser um boi de piranha. Triste realidade, mas é ela.